Há um tempo sofri calada Por ser motivo de piada Na sua conversa entre amigos Eu tava na sua boca mais que a boca do livro Já sei que fui trouxa por ficar aqui mais uma vez Pra ir uma, duas ou três, cansei Errei só na parte que há de ex ser sua ex Tu não ia mudar, tu não ia mudar A culpa sempre foi minha Por achar que eu cabia lá Tu não ia mudar, tu não ia mudar A culpa sempre foi minha Por achar que eu cabia lá No amor que não era meu, era de parar Já sei que fui trouxa por ficar aqui mais uma vez Pra ir uma, duas ou três, cansei Errei só na parte que há de ex ser sua ex Tu não ia mudar, tu não ia mudar A culpa sempre foi minha Por achar que eu cabia lá Tu não ia mudar, tu não ia mudar A culpa sempre foi minha Por achar que eu cabia lá Por achar que eu cabia lá No amor que não era meu, era de parar Por achar que eu cabia lá Bolazão pro meu parceiro Lucas Emanuel Por achar que eu cabia lá